Boa noite a você ligado aqui no Link Espírito Santo. Boa noite pra você também, Carlos Tourinho. Bom, depois de um período sem atendimento, voltaram a ser aplicadas as vacinas contra a febre amarela. E a Secretaria de Saúde aqui de Cachoeiro de Itapemirim criou um outro cronograma para atender a população. Confira. Com filas bem menores, a população está recebendo as doses da vacina contra a febre amarela. A partir de agora, as unidades de saúde irão aplicar as vacinas. O objetivo é vacinar quanto mais pessoas, melhor. A nossa intenção é vacinar 100% da população de Cachoeiro. Então nós continuaremos vacinando as unidades. Quem tomou a vacina se surpreendeu com a rapidez. E aí, doeu a vacina? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Muito tranquilo, rapidinho. Não dói, pode ficar tranquilo a população toda. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, show de bola. Nem senti quando eu vi, já tinha terminado. Rapidinho? Rapidinho. Valeu a pena esperar um pouquinho aí na fila? Valeu, foi rápido. Não esperei quase nada, uns cinco minutinhos. Durante o tempo que acompanhamos a vacinação aqui na quadra, foi muito rápido o atendimento. As pessoas chegaram a esperar uma média de 10 minutos na fila. Uma outra boa notícia é que a partir desta semana, o Centro Municipal de Saúde Bolívar de Abreu, próximo à Igreja da Consolação em Cachoeiro, também irá aplicar a vacina contra a febre amarela. Nós continuaremos vacinando em todas as unidades de saúde que têm sala de vacina para atingir o maior público possível. É preciso ficar atento aos documentos necessários para o cadastro da vacinação. É necessário trazer o cartão de vacina, é necessário trazer também o cartão do SUS e um documento pessoal. Pode ser identidade, pode ser CPF, também ajuda. Nem todo mundo pode tomar a vacina contra a febre amarela. Quem não pode vacinar são as pessoas que são alérgicas a ovo de galinha, gestantes não é indicado, crianças menores de 6 meses não é indicado, mulheres que estão amamentando, bebezinhos menores de 6 meses também não é indicado, pacientes transplantados, enfim, algumas outras restrições. Voltamos à Vitória com você, Torinho. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.